Fala galera, beleza? Vou gravar a gameplay de One Piece aqui, o Odyssey, o novo jogo do One Piece que saiu. E qual que é a ideia aqui, mano? A gente vai... Vai testar o jogo, né, mano? Pra ver... Pra ver como que tá a configuração dele aí na RTX 3060 e no Ryzen 4500. Beleza, ó, a configuração do jogo é essa, tudo no alto, ele não libera mais que isso, eu coloquei o FPS ilimitado pra gente ver o que vai, e eu tô querendo testar esse game aqui, galera, porque o que acontece? Já até comecei um jogo aí, eu tenho um Xbox Series S, mano, e eu fiquei meio decepcionado, hein, mano, tá cravado a 30 FPS, porque é um jogo que eu paro não, mas... Onde, onde? NAMI! DRO! ULUQ! 俺の帽子! Iなくなっちまった奴らが心配… E aí, eu vou procurar o que você quer que você tenha, ele vai procurar o que você quer que você tenha. Eles saíram na ilha e a gente procura o que você quer. O pessoal da equipe aí, os companheiros aí, os Nakama, os Nakama né. Vamos lá, vamos lá. Vamos procurar o que você quer que eu tenha. Vamos procurar o que você quer que eu tenha. Ok, vamos lá. E o meu do game é isso aí! Olha só. Mami tá, está aqui? A dublagem do jogo é a original do Ani e São Paulo, se eu gostaria de ir. Ah, não, não é o que você quer que eu tenha. Vocês, onde você está indo? O... 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 Uso, pô! Isso é o que você quer que você tenha. É, tem que ir, mas eu vou fazer. Eu vou fazer. O que você quer que eu tenha? Eu vou fazer. Eu vou fazer. O que vai ficar. Só que você quer que eu tenha que ir. Não, isso é um desco. É, eu vou entrar. Mas o que você está descansando? Ele viu. O que você está descansando? É, eu vou entrar. Eu vou procurar a terra! Não, espera, Rufi! Vamos lá! Sanji, você está lá? Nami! Vamos lá! Vamos lá! Eu vou atrás dos nossos companheiros, aí depois vai vir as batalhas, eu vi um vídeo no... Eu cheguei no caído, aí vocês já vão ver lá. Vejo gatinha, tá? Então vamos lá. Chopa, ai, ai, ai... Aaaaaaaiiii! 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 Cami när licko mas no i sou. De... Min... Ko no rei! Honとか chop para! NaMi-saan! Yoshi, iku doğ! Mas acredito que Rodman, esse jogo é leve Vamos lá Os carregamentos são bem rápidos Lembrando que eu tô jogando HD Mecânico E esses demoram um pouco pra carregar Então eu vou tentar saber que ele é leve Tá carregando rápido, entendeu? Oh, salvamento Vamos salvar aqui A bambilha, oh Muito louco, esse cara tá de procurado Cara, esse jogo aqui parece ser pico Jardim do King Kong Saiu uma demonstração Nos consoles de nova geração Não sei se esse jogo foi com a geração passada Não sei informar Não sei se essa informação no momento Mas se essa é uma demonstração Tem pra Xbox Series E pra Xbox Series E eu vim a galera jogando E o jogo tá bem transparente Mas rodando aqui Se eu não se dizesse E eu achei meio bizarro O jogo é muito leve Dá pra ver O desenho Vamos salvar a Nami E aí E aí E aí E aí E aí E aí Aplausos O jogo parece ser bem legal, cara, exploração, logo que isso, muita gente no dia, né? O que é isso? 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 Ah, ah, ah. Eu não tenho a minha companhia de um inimigo! Agora é o que você está! O que é o que é? O que é o que é? 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 Muito louco! Galera, então espero que tenham gostado! O que é? Eu vou fazer uma live, tá? Mais tarde... O que é? Então, isso aqui é mais o mínimo para o canal, né? O que é? 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá.